Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula. Sejam bem-vindos e bem-vindas, né? Sejam todos. Sintam-se abraçados, ó. Um abraço bem gostoso em cada um de vocês, tá bom? Bom, hoje eu quero falar para vocês, hoje nós vamos falar sobre algo que muitos de vocês gostam. Quem gosta de animalzinho aí? Hoje nós vamos falar sobre os animaizinhos. Nós falamos na aula sobre o canguru, que ele é bem diferente, né? E hoje nós vamos ver outros animaizinhos que também saltam, que gostam muito de saltar. Vamos prestar atenção na aula e vamos descobrir quais são esses animais, tá bom? Vamos cantar a musiquinha da borboletinha? Vamos lá? Ó, eu estou em pé, você fica em pé também. Vamos fazer o gestozinho da musiquinha. Você sabe qual é a musiquinha que a gente faz esse gesto? Ainda não, então preste atenção. Vamos lá? Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Bote, bote, perna de pau, olho de vidro e na rende fica pau, pau, pau. Eita, hoje nós vamos aprender sobre alguns animaizinhos que também, assim como o canguru, gosta muito de saltar, tá? Olha, mas antes de começar, vamos lembrar de uma musiquinha do gatinho. Essa musiquinha, ela fala que nós não devemos maltratar os animais. Ela diz que nós não podemos tacar pau no animal, inclusive no gatinho, tá bom? Vamos aprender um pedacinho dela, vamos lá? Não atirem pau no gato, porque isso só não se faz, faz, faz. Os gatinhos, olha, eu sou nosso amigo, não podemos, não podemos maltratar os animais, viu? Não podemos maltratar os animais, não só os gatinhos, mas nós não podemos maltratar o cachorrinho, nem o pintinho, nem o animal, tá certo, crianças? Então, agora você vai pegar o seu livrinho, ó, e você vai abrir na página 20. Você vai abrir na página 20. Abriu o seu livrinho. Olha aqui, existem outros animais que são excelentes salteadores. Eles gostam muito de pular, saltar, e alguns deles nós vamos descobrir aqui sobre a curiosidade que cada um tem, certo? Quem conhece o Impala? Alguém conhece? Olha aqui, pode olhar ele também no seu livrinho, prestem atenção. Ele é um animalzinho que pula bem distante, até dois metros, é, ele pula bem distante. Temos também, ó, o golfinho. Quem já viu na TV a imagem do golfinho, ó, pulando na água? Ele é um animalzinho também que gosta muito de saltar. E o golfinho, ele pode atingir, ó, ele pode atingir até sete metros, é muito alto, fora da água. É quase da altura de um pé. Ele, ó, tem lá embaixo da água, bem alto, ele dá um saldo bem alto, quase da altura de um pé. É muito alto. Temos também outro animalzinho que gosta muito de pular, ó, de saltar. É o Puma. Olha a foto do Puma. Ele é capaz de dar um pulo de cinco metros de altura. Olha, olha no teto da sua casa. É mais longe do que o teto da sua casa. Ele, ele pula até cinco metros de altura por Puma. Agora, vamos ver outro animalzinho, ó. Arã, isso mesmo. Quem já viu um arã? Arã, mesmo sendo pequenininha, olha o que é que diz aqui. O saldo de uma mão pode chegar a cento e cinquenta vezes mais do que o seu tamanho. Ou seja, a arã é desse tamanzinha. Ela pula dessa coisa até cento e cinquenta vezes. Ela pula bem alto também. Olha, algo bem interessante. A pulga. A pulga, o saldo da pulga, é um dos mais altos do mundo. Imagina você, vindo uma pulga saltando. Veja os olhinhos aí, imagina uma pulga saltando. E maravilhoso, ela pula bem alto. Temos também o coelhinho. O coelhinho, ele salta até três metros de distância. É como se ele estivesse num ponto da sala e desse um saldo até o outro ponto, até o outro lado. É um saldo também bem grande, né? E o rato canguru. Esse ratinho canguru, ele é chamado assim também porque ele salta muito. Ele é um boi-boi muito saltante. Saltante e suas pernas, ó, traseiras são parecidas com o canguru. Ele tem a carenha de rato, mas as suas perninhas que ficam na parte de trás, é muito parecida com a perninha do canguru, ó. E o seu saldo também é muito alto. Temos aqui, ó, cabra das montanhas. Esta cabrinha aqui, ó, ela também é um animalzinho que gosta muito de saltar. Ela salta bem alto, lá nas montanhas, certo? Ah, esquecemos de falar da cigarrinha. A cigarrinha é tão pequenininha, tão pequenininha, mas o saldo dela é cem vezes maior do que o seu tamanho. Assim como a buga também, ó. Então, são animaizinhos bem pequenininhos, mas que tem um sal, ó, bem grande, certo? Conhecemos aqui vários animaizinhos. Agora você vai olhar com muito cuidado aí no seu livro e vai ver qual foi o animalzinho que você mais gostou. Ó, foi da rama, foi do coelho, foi da cara, das montanhas, foi do cofinho? Diga aí, qual foi o animalzinho que você mais gostou? Ó, faça uma marca na imagem do animal que você mais gostou, tá? Qual foi o que você mais gostou de conhecer? Qual foi o animalzinho também que você nunca ouviu falar dele? Qual foi o animalzinho que você achou mais bonito? Você vai falando aí, mas aqui no livro você vai marcar o animalzinho que você mais gostou de conhecer aqui na nossa aula, tá bom? E depois você vai desenhar no verso do seu livro, nesse espaço, o animalzinho que você mais gostou, certo? Lá na imagem você vai marcar o que você mais gostou de conhecer. E aqui você vai desenhar o animalzinho que você mais gostou, certo? Não esqueça de colocar o seu nome e faça tarefa bem bonita para ganhar nota 10 e até amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho